Olha, o BNDES iniciou em janeiro processos de licitação em diversos serviços, entre eles no fornecimento de água e esgotamento sanitário. Em outras linhas, um estudo para viabilizar um possível processo de privatização de empresas estatais, como a DESO. O edital de licitação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, foi publicado no início do mês de janeiro. O objeto é a contratação de serviços técnicos especializados para a estruturação de projetos de participação privada, envolvendo a prestação de serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário. Já foi disparado o processo pelo BNDES de contratação de empresas de consultoria para os estudos dos sistemas de abastecimento de água e saneamento de diversos estados do Nordeste, de seis estados do Nordeste brasileiro, inclusive Sergipe. O sindicato dos funcionários da Companhia de Saneamento DESO acredita que esse estudo seja o início de uma possível privatização. O presidente do sindicato explica que essa possibilidade pode trazer prejuízos aos consumidores, como o aumento da tarifa de água. Tem estudos que dizem que em cada um real investido em saneamento básico, economiza-se quatro reais com saúde, evitando uma série de doenças. Então, como o governo chega para a mídia e diz que tem compromisso com o povo, que vai defender o interesse do povo, a gente está observando uma contradição aí, que ele está querendo defender os interesses do grande capital internacional. E a sociedade das periferias, das grandes cidades e dos povoados, que o DESO leva a água tratada para vários povoados, principalmente para o sertão, então vai ficar privado de ter a água com a tarifa de 30 reais e 80 centavos. O governo não garante que exista a possibilidade de privatização e o estudo é para melhorias no serviço. O governo pretende, através do BNDES, é ter um diagnóstico da situação do abastecimento de água e esgoto no estado de Sergipe e qual a solução que se pode encontrar para a melhoria desse serviço que vem atender a população sergipana. A solução seria essa desestatização também? Pode ser, mas não sei. Isso quem vai dizer é o estudo e quem vai decidir é o governador do estado.